Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu hoje vim aqui contar uma história irada para vocês. É uma história sobre animais enormes, gigantes, que viveram há muito tempo atrás aqui na Terra. Já sabem de quem que eu estou falando? Ainda não? Então vem comigo! Era uma vez uma floresta. E esta floresta era habitada por dinossauros. E as mamães dos dinossauros, assim como todas as mamães são muito preocupadas, diziam para os seus filhotes. Tomem cuidado com o gigantossauro! Ele é feroz! Ele é irado! Tem dentes enormes, maiores que você! Ele aparece e ninguém vê! Os seus pés fazem tum! Sua boca faz tum! E bem ligeiro, ele engole você inteiro! Os filhotes de dinossauro, cabeçudo, zinho, bolão e miúdo, resolveram passear pela floresta. Mas eles ficaram preocupados se o gigantossauro ia aparecer tudo lá. Então, cabeçudo, teve uma ideia brilhante. Ele resolveu ficar na espreita. Vou ficar na espreita! Assim aviso se tiver qualquer suspeita! Mas alguns minutos depois... Chegando o céu! Tum, tum, tum! Eles correram e se esconderam. Tum, tum, tum! E de medo tremeram. Tum, tum, tum! Eles correram e se esconderam. Tum, tum, tum! E de medo tremeram. Mas não houve tum nem tum. Quem apareceu não era monstro algum. Era o Triceratops. Cabeçudo deu risada e logo, logo voltou para o seu posto. Não passou muito tempo e cabeçudo gritou de novo. Gigantossauro! Tum, tum, tum! Eles correram e se esconderam. Tum, tum, tum! E de medo tremeram. Tum, tum, tum! Eles correram e se esconderam. Tum, tum, tum! E de medo tremeram. Mas quem apareceu não era monstro algum. Era o Diplócoto. Cabeçudo novamente deu risadas e voltou para o seu posto. Passou mais um tempo e cabeçudo. Tum, tum, tum! Eles correram e se esconderam. Tum, tum, tum! E de medo tremeram. Tum, tum, tum! Eles correram e se esconderam. Tum, tum, tum! E de medo tremeram. Mas quem apareceu não foi monstro algum. Foi o Estegossauro. Cabeçudo, teimoso como só, deu risada e voltou para o seu posto. Passado algum tempo que Cabeçudo estava vigiando, ele voltou a gritar. GIGANTOSAURO! Mas dessa vez, ninguém correu, ninguém tremeu, ninguém se escondeu. Eles ouviram o que o Cabeçudo dizia. Só que eles já sabiam que ele mentia. E disseram que nunca mais iriam brincar com ele. O Cabeçudo ficou triste, sozinho, olhando para as flores e para as borboletas. Quando, de repente, ele ouviu um barulho. Os pés faziam tum, tum! A boca fazia tum, tum! E o gigantossauro, nhaque, comeu o seu lanche. E então, os amigos ficaram preocupados com o Cabeçudo. Ele tinha falado mentira, mas afinal de contas, era ele que tinha ensinado eles a esconder. Então, eles chegaram pertinho de Cabeçudo e quando estavam bem próximos, eles ouviram. Estou aqui, sobrevivei! Sinto muito pelo que fiz. Mas agora, com toda a honestidade, aí sim, vem um gigantossauro de verdade! Mas dessa vez, ninguém correu, ninguém tremeu, ninguém escondeu. Apenas disseram, tudo bem. Tudo bem, gigantossauro é do bem. Tudo bem, gigantossauro é do bem. Tudo bem, gigantossauro é do bem. E essa história, entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Gigantossauro! Gostaram da história de hoje, amores? Ela se chama Gigantossauro e foi escrita por Johnny Ludo. Essa história foi um pedido muito especial, de um gatinho muito especial, que ama dinossauros. E eu amo esse príncipe, Rafa, a sua história de dinossauro. Um beijão, Rafinha! E um beijo enorme no coração de todos vocês. Até a próxima! E até a próxima!